Quase 20 mil pessoas desfilaram na Semana da Pátria em Marabá, que teve seu ápice hoje, nesta quinta-feira, dia da independência do Brasil, com o tradicional desfile na Avenida Antônio Maia. O 7 de setembro em Marabá reúne tradição e esperança no futuro, como diz o tema deste ano. A esperar pela gente o futuro está, é o tema do desfile deste ano, que traz uma mensagem muito importante, de que o futuro começa a ser construído agora, e em momentos como esse. Tem muito a ver com a escola, a escola é realmente a que permeia, junto aos seus professores, seus servidores e seus alunos, a chegar num futuro melhor. Então nós acreditamos nisso, a esperar por nós, a esperar pela gente o futuro está, e a gente acredita nisso e trabalha para isso. O prefeito de Marabá destacou a importância das famílias e da sociedade de forma geral na construção desse futuro. É, e os pais gostam de ver os filhos estilando, eu acho que é uma homenagem à pátria, né? O 7 de setembro foi quando a gente se tornou independente, eu acho que é muito importante a gente fortalecer, a gente sempre faz uma festa bonita em Marabá, tem a participação do exército e das outras forças aí. A gente fica muito satisfeito em ver a população aí maciçamente participando. O general Veiga, comandante da 23ª Brigada, também destacou a educação como uma ferramenta para que o Brasil possa ser uma pátria melhor ainda. A educação, né? O país, ele se move em cima da sua educação, né? Então nós vemos os jovens aqui desfilando, mostrando o seu civismo, o seu patriotismo, junto com os soldados. Então é uma data muito importante. Muito importante, general, porque mostra que nossa pátria continua sendo amada, no presente e no futuro.